E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem? E vamos comentar mais um pouquinho aqui sobre a família de Dona Sueli, que aos poucos está conquistando, na verdade, todo mundo, além de Goianese do Pará. Então vocês viram que hoje ela foi passear na casa de Paulo, né? Que família maravilhosa. Então eu acredito que Eliseu está investindo muito nessa família, porque essa família é uma família que, na verdade, ela caiu também na graça do povo. A gente sabe que Paulo é uma pessoa muito esforçada, é uma pessoa que sempre agradou ali ao Eliseu naquilo que ele propôs. Inclusive, Eliseu ficou encantado com o trabalho do Paulo, né? E aquela família, gente, como ela abre as portas para o Eliseu, é algo diferenciado, vocês não acham? Então, o senhor Paulo, ele também, dando agora colaboração na construção da casa de Dona Sueli, então ele fez com que, mais uma vez, a Dona Sueli se achegasse mais à família. Porque, assim, essa família, Eliseu Silva TV, a cada dia, ela cresce mais. Então, cresce na graça e cresce também no conhecimento, porque ali é o seguinte, um sempre passando para o outro aquilo que sabe. E eu tenho certeza que, daqui a pouco, Dona Sueli, ela vai encontrar a condição dela poder trabalhar, de fazer alguma coisa para levar o sustento também até a sua família. Assim como também a família do Paulo, a família do Joel também, né? Já se prepara para receber a loja deles, né? Aquela loja que vai produzir para trazer o sustento para a família. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Isso acontece por quê? Porque você, do outro lado, com certeza, tem dado sugestões maravilhosas para o canal. E Eliseu tem acatado, né? Todas as sugestões que o canal tem oferecido. E por isso que a gente sabe que tem muita gente que cresce assim como a deusa, né? A deusa 1 e a deusa 2. A deusa mãe de 5 filhos e a deusa também que acolheu a Dona Sueli. Então, vocês observam que agora a deusa também está sendo assistida pela família Eliseu Silva TV. Assim como a deusa também, né? A deusa do canal, a deusa mãe de 5 filhos também. Como essa mulher tem sobressaído. Como ela tem colaborado com as famílias, né? Como ela tem chorado junto com as pessoas. E isso faz com que cada vez mais a deusa seja querida, né? Por todos. Porque, na verdade, ela não mede sacrifícios. Vocês observem bem o quanto que ela ajudou Dona Rosa, né? E com certeza continua ajudando. Porque o que o povo mais quer é ver a Dona Rosa recuperada. E eu acredito que Dona Rosa já está no caminho de melhoras, né? Porque com certeza se começa a fazer um tratamento, certamente é que vai ser abençoada. Eu tenho certeza que com as orações de todo mundo, Deus está abençoando. E se eu, Antônio, mas Dona Rosa devem novamente estarem felizes, né? Porque a Dona Rosa, a gente sabe que o sofrimento dela também é causado pela falta, né? De saber que o lado financeiro não vai bem. Então, isso mexe muito com a estrutura das pessoas. E como a gente sabe, assim, que o casal, o Seu Antônio e a Dona Rosa é um casal muito abençoado, a gente sabe que com certeza eles vão prosperar. A Dona Rosa vai ser curada e vai poder dar sequência ali à sua vida, ver os seus familiares, seus filhos, né? Porque com certeza são pessoas ali que vivem ali no seu coração. Então, pessoal, é o meu conteúdo e vamos aí torcendo pela vida de Dona Sueli para que a cada dia ela possa prosperar mais e que breve, breve, a gente possa ver a Dona Sueli entrando para dentro da sua casa. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até! Fiquem com Deus e fiquem com Deus.